Caros alunos do curso de Logística da Escola Virtual de Porto, é um prazer estar com vocês. Começa agora a décima videoaula deste curso, que vai abordar os modais de transporte ferroviário, aquaviário e dutoviário. O transporte ferroviário é o modal de transportes que consiste em transportar mercadorias ou pessoas através de ferrovias. O meio de transporte para tal operação é o trem. A logística ferroviária engloba, portanto, todos os processos de transporte através do modal ferroviário, com utilização de infraestrutura de ferrovias e como meio de transporte o trem. O modal ferroviário é caracterizado pela capacidade de transportar grandes volumes, com grande eficiência energética, principalmente em casos de deslocamentos que envolvem médias e grandes distâncias. São características do modal ferroviário a baixa velocidade e a grande variabilidade de cargas que podem ser transportadas. Apresenta também maior segurança em relação ao modal rodoviário, com menor índice de acidentes e menor incidência de furtos e roubos. São cargas frequentemente transportadas por este modal. Produtos siderúrgicos, grãos, minério de ferro, carvão mineral, cimento, cal, adubos, fertilizantes, containers e derivados de petróleo, entre outros. O modal ferroviário permite integrar regiões afastadas ou do interior do país. Esta é só uma de suas vantagens. Outra ação. Apresenta menor custo de transporte por ser normalmente movido a energia elétrica ou diesel e ter grande capacidade de transporte. O frete é mais barato em relação ao modal rodoviário, só perdendo para o hidroviário. O fato de estar livre de congestionamentos, tendo geralmente caminho livre à frente. Apresenta menor custo de infraestrutura. Há também a possibilidade de existir terminais particulares dentro ou próximos às unidades produtoras, o que se constitui numa grande vantagem. E por último, o fato de possuir grande capacidade no transporte de cargas e de passageiros. Agora, as principais desvantagens deste modal. Por ser um modal relativamente lento, este modal leva mais tempo para realizar a entrega das cargas. O modal ferroviário não possui flexibilidade de trajeto, devendo se limitar à sua linha férrea. O transporte ferroviário também enfrenta sérios problemas quanto à integração da malha ferroviária, devido aos problemas de bitola, tanto dentro do país quanto nos demais países sul-americanos, não podendo realizar transportes diretos entre todos os pontos necessários. Outra desvantagem é o fato de exigir o transbordo constante de cargas, até que a mesma chegue ao seu destino final. O documento emitido para o transporte ferroviário é o Conhecimento Internacional de Transporte Ferroviário e a Declaração de Trânsito Aduaneiro. Ele é emitido em quatro vias originais, tendo as seguintes destinações. O primeiro original vai para o remetente. O segundo original acompanha a mercadoria até a estação ferroviária de destino. Já o terceiro original permanece com a estação ferroviária de origem. E, por fim, o quarto original cobre o trânsito aduaneiro da aduana de origem à aduana de destino. Vale destacar que, quando o transporte de uma mercadoria ocorre com a utilização de mais de uma ferromia, aquela que emitiu o documento de transporte pelo trajeto total é a responsável perante todas as partes envolvidas, por todo o percurso, desde a origem até o destino. O frete ferroviário é baseado em dois fatores. Quilometragem percorrida, distância entre as estações de embarque e desembarque e o peso da mercadoria. O cálculo se dá por meio da multiplicação da tarifa ferroviária pelo peso ou volume, utilizando-se aquele que gerar maior valor e gerando valor em tonelada por quilômetro útil. No frete ferroviário, não incindem taxas de armazenagem e manuseio. Podem ser cobradas as taxas de estadia do vagão, a taxa administrativa pelo transbordo e a taxa ad valorem. Agora é a vez do modal aquaviário, que é o mais antigo modal de transporte e consiste no movimento de pessoas ou mercadorias através do mar ou dos rios, seja ele em barcos ou navios. Este modal é usado principalmente para movimentar mercadorias em longas distâncias, nos navios de carga ou em viagens turísticas nos transatlânticos. Este modal tem como principal característica a capacidade de transportar quantidades muito grandes de cargas em um único frete. O transporte marítimo é o transporte aquático que utiliza como via de passagem os mares abertos para o transporte de mercadorias e de passageiros. O transporte marítimo pode ser dividido em longo curso e cabotagem. O transporte fluvial é aquele que se utiliza de lagos e rios, também chamado de navegação interior. Ambos os transportes fazem parte do modal aquaviário. Devido a grande diversidade de cargas, existem hoje vários tipos de navios, dentre os quais se destacam. Navios de carga geral, carga seca, com controle de temperatura, graneleiro para sólidos ou líquidos, tanque, petroleiro, roll-on, roll-off, que tem rampa de movimentos individuais para dentro e para fora, e porta-container. Quanto às linhas, existem as regulares e as não regulares. As linhas regulares de navegação são aquelas estabelecidas pelas companhias de navegação. Já as linhas não regulares são aquelas cujos navios não têm uma rota regular estabelecida, ou seja, a mesma é definida de acordo com a conveniência da companhia e de embarcadores. Essas linhas são conhecidas como tramps. O modal aquaviário transporta a grande quantidade de cargas de uma única vez, e essa é a sua principal vantagem. Outras três grandes vantagens desse transporte é permite acesso a grandes distâncias, incluindo o mercado estrangeiro, possui baixo custo de frete e permite o embarque de uma variedade muito grande de cargas. Já as desvantagens consistem em o modal aquaviário ser o mais lento de todos os modais. Este modal necessita de transporte auxiliar, ou seja, transbordo nos portos. Outra desvantagem é o fato de não distribuir ponto a ponto, e também de possuir baixa peridocidade. O modal aquaviário possui também maior grau de exigência nas embalagens. Outro fator é a menor flexibilidade existente nos serviços, juntamente com os grandes congestionamentos dos portos. O modal aquaviário também possui elevado custo fixo, exigindo que pelo menos 65% a 70% da capacidade do navio esteja sendo utilizada para ser economicamente viável. O principal documento utilizado no transporte marítimo é o conhecimento de embarque, o Bill of Lading, sendo também considerado um dos documentos mais importantes do comércio exterior. Ele é emitido pela companhia responsável pelo transporte da mercadoria. O BL possui funções de contrato de transporte, recibo de entrega da carga e título de crédito. Normalmente, é emitido em três vias. Já os pagamentos de fretes marítimos são feitos pela companhia responsável pelo embarque, podendo ser pago de três maneiras, pré-pago, atagar e pagável no destino. O frete marítimo básico é cobrado segundo o peso ou o volume da mercadoria, prevalecendo sempre o que proporcionar maior receita ao armador. Além disso, incidem sobre este frete diversas taxas, como a de valorem, sobretaxa de combustível, taxa para volumes pesados, taxa para volumes com grandes dimensões, sobretaxa de congestionamento, fator de ajuste cambial e adicional de porto.